Vai, a chuva vai cair Vai, a roça vai crescer A água vai correr E quem ficar vai ver Que a chuva vai cair E a roça vai crescer É milho, feijão, verdinho É palma pro boi comer É João de Sabato Novo É o filho que vai nascer O que já vi aqui Nesse sertão de Deus Foi água ferver E desaparecer Foi o sol descer Foi tempo de morrer Mas meu irmão é assim mesmo No sertão se o tempo está no fim É tempo de santa missão Do céu quem mandou foi Deus Pra gente o Frei Damião Frei Damião E quem não tem fé é aqui Não ficava embora Sem saber onde ir E eu fiquei pra ver Que a chuva vai cair Vai, a chuva vai cair Vai, a chuva vai cair Vai, a roça vai crescer A água vai correr E quem ficar vai ver Que a chuva vai cair A roça vai crescer E quem ficar vai crescer Só que o cair É falar que o robinho Fui o peünf Vosおs O que é isso?